Sempre. Vamos lá. Olá, muito boa tarde. Boa tarde, Brasil. Boa tarde, América. Olha, hoje é um dia muito especial. É um assunto muito importante que a gente vai tratar aqui hoje no nosso Boa Tarde. A Cris já está entrando ao vivo lá da Espanha com a gente. Boa tarde, Cris. O pessoal vai começar a entrar. Agradecer a todos que estão se conectando. E falando aqui com uma pessoa que me salvou, assim, né? Porque eu falei, gente, é um assunto tão importante e é muito bacana a gente conversar com alguém que entende do assunto, né? E hoje a gente vai conversar com a Thaís que é uma fofa já agradecendo por estar com a gente aqui hoje. Muito obrigada, Thaís, para falar de um assunto que é... Com certeza tem arrepiado os cabelos de muitos pais aí, né? Responsáveis, que é a depressão. Então, muito obrigada por estar com a gente hoje. Obrigada a vocês, Thaís, pelo convite. Parabéns, acho super bacana a gente abrir esse assunto, né? Não é tão falado ainda, apesar de estar sempre em circulação, mas é muito bacana a gente ter essa oportunidade de falar sobre, né? É um assunto muito... que eu acho que você tem ouvido muito, né? Tem sido recorrente, de repente, né? Quando a gente fala de depressão, a gente fala muito de depressão de adulto, né? Por conta de estresse, do dia a dia. Mas hoje em dia a gente tem ouvido falar muito da depressão infantil e dos adolescentes, né? E aí que é o que tem ajustado muito os números de casos de suicídios que estão aumentando, tudo, né? Então, para a gente começar, né? O que é a depressão, né? O que é a... Como que a gente pode identificar que a depressão é diferente de um momento de tristeza? É muito importante, acho que a gente começar bem por aí mesmo, porque a depressão já está muito rotulada, né? Então, é muito comum a gente acordar num dia um pouco triste, um pouco melancólico, e aí a gente chega no trabalho, na escola e fala, ai, amiga, eu estou tão deprê, né? Então, a depressão se tornou isso, se tornou... A tristeza é igual à depressão, e não é, né? Então, existe um estado, um momento onde eu estou triste, onde um acontecimento me deixou triste, e existe um quadro depressivo, de fato. A depressão em si é um transtorno afetivo, mas ele é de uma tristeza muito mais profunda do que aquele sou triste dado um acontecimento, e ele é de longa duração, né? Então, a depressão, ela não acontece por um dia, por dois dias, né? Então, sai desse quadro e ela dura semanas, meses, e às vezes anos, né? Então, ela é muito mais destrutiva, ela mexe muito mais com a rotina, impacta muito mais na vida da pessoa do que quando a gente está num momento de tristeza, mas, de repente, a gente consegue ir até o trabalho, ir até a academia, fazer a atividade, continuar a nossa rotina, mas, poxa, estou num dia triste, não estou num dia que eu não quero conversar. A depressão, não, ela impacta profundamente em todos os detalhes ali da nossa rotina, digamos assim, né? Então, ela é muito mais profunda do que isso, né? Entendi. E quando a gente fala da depressão, ela é uma coisa que acontece, eu imagino que não é uma coisa que acontece do nada, né? É algo que vai vindo, vai acumulando, e é realmente isso, assim, é um acúmulo de sentimentos, ou a pessoa, de repente, fala, nossa, eu acho que eu estou depressivo, ou ela vai vendo que tem alguma coisa diferente com ela. ela começa, assim, ela demora um tempinho para até que ela mostre mesmo que a pessoa vai ter sintomas de depressão? Muitas vezes a pessoa não percebe, né? Quando a pessoa, ela entra num quadro efetivamente depressivo, porque existe graus ali da doença, né? Mas quando ela entra num quadro, ou está encaminhando para um quadro depressivo, a pessoa normalmente não consegue se perceber sozinha, porque ela mergulha, de fato, naquela tristeza. Então, ela se vê ali, ah, estou triste, aconteceu alguma coisa comigo, e ela mergulha naquilo de uma forma que ela quer participar daquela tristeza, ela quer viver aquela tristeza, e normalmente isso é visto pelos outros, né? Pela pessoa próxima, pela esposa, pelo marido, por um filho, enfim, para aquela pessoa que convive e vê aquela mudança drástica de comportamento. Então, ela pode ser desencadeada através de uma tristeza, mas qualquer coisa que vai ter um impacto muito grande na nossa vida, ela vem de N fatores, né? Então, ela mexe com a nossa estrutura de uma forma muito mais complexa. Então, aconteceu algo que me deixou triste, só que também eu estou descontente em tal ponto da minha vida, junta com aquela outra questão, e aí isso vai norteando e tomando conta da pessoa e encaminha para algo mais profundo, que daí a gente fala que é característico de uma depressão, né? Então, é muito complexo, é muito complicado, né? E às vezes a pessoa mesmo, ela não percebe, ela vai ver, alguém vai falar para ela, nossa, você está diferente. A depressão acaba fazendo com que a pessoa também, de repente, a gente está falando aqui do geral, né? Mas muda, não só a mudança de humor para um humor de tristeza, mas uma pessoa fique mais irritada, mais brava, mais agressiva? Ela pode se manifestar com diversos sintomas, né? Quando a gente fala, por exemplo, no adolescente, uma das principais características de fato é a agressividade, né? O adolescente que entra num quadro depressivo, normalmente ele reage com aquela fala de que a melhor defesa é o ataque, né? Então, como ele não quer falar daquilo, como ele não quer reagir àquilo, como ele não, ele quer se isolar de qualquer contato que possa trazer à tona aquele sentimento que ele está, ele reage de forma extremamente agressiva. O adulto pode ser uma característica como pode ser uma questão de isolamento, de quero passar meu dia dormindo, não quero falar com ninguém, não necessariamente essa pessoa vai mostrar uma agressividade, mas para o adolescente, por exemplo, essa é uma característica muito forte. a agressividade, a impulsão, a pessoa ficar extremamente impulsiva e reagir ali de forma extremamente agressiva, né? Então, ela pode trazer N sintomas, né? Entendi. A Cris está até perguntando aqui se uma timidez muito grande pode gerar uma depressão, pode acabar gerando uma depressão a pessoa. Eu acho que, de repente, no caso da pessoa não ter coragem de contar, né? Eu acho que é um problema dela. Normalmente, a timidez, ela está mais relacionada assim a pessoas que não são próximas, né? Então, não necessariamente ela pode sim desencadear uma depressão, mas no sentido de, vamos supor que uma criança muito tímida, um adolescente muito tímido da escola sofre algum tipo de bullying, né? alguém faça uma brincadeira ali extremamente desconfortável e essa pessoa por timidez ou por um comportamento extremamente inibido ela não vai reagir, né? E aí ela vai sentindo aquilo sozinha num vazio que vai desencadeando uma depressão. mas não necessariamente é algo relacionado, mas pode ser um fator um facilitador digamos assim pra que esse quadro aconteça. Juntamente por essa essa inibição de falar, né? De reagir, de mostrar uma ação momentânea ali pra algo que incomodou e aí é aquela coisa que vai internalizando e a pessoa chega num ponto que não sabe como lidar mais com aquele monte de sentimento ali dentro dela, né? Entendi. E aí a gente tá falando assim no geral, né? Então acho que aí serve o que a gente falou pro adulto e pra criança e pro adolescente. Sim. Mas o que que muda mais? Por que que é até mais complicado pelo que eu tava pesquisando assim que diz que é mais difícil até identificar uma depressão numa criança o adolescente também porque eu acho que tem às vezes o pai acaba achando que aquilo é um comportamento normal de adolescente. Então assim eu sei que deve ser meio difícil e cada um é cada um, né? Assim, é complicado. Mas tem alguma alguma coisa alguma característica típica ali que os pais podem falar poxa tem algo que não é normal dessa criança. É alguma coisa. É. até é recente falar em depressão na infância na criança porque era caracterizado como algum tipo de fobia com outros nomes que não a depressão. Por quê? A criança ela não sabe nomear seus sentimentos ela não sabe reconhecer a gente imagina uma criança por exemplo de quatro anos ela não vai chegar e dizer mamãe estou triste mamãe não quero fazer nada mamãe estou aqui num momento né diferente do adulto que por mais que não reconheça um quadro depressivo mas sabe expressar a criança não sabe normalmente os sintomas da criança vem de forma física né então uma dor de cabeça forte uma dor na barriga e aí algumas ações que fazem com que o sinal de alerta dos pais possa vir à tona que é muito medo né transtornos noturnos normalmente qualquer tipo de transtorno emotivo assim mexe muito com o sono né então o sono o sono muito constante né o dormir demais ou dormir de menos pode ser sempre um sinal de alerta então na criança normalmente acontece muito pesadelo aquele choro doído mesmo de que está acontecendo alguma coisa aquele choro muito assustado é uma dependência enorme da presença dos pais então não quero ficar longe do meu pai não quero ficar longe da minha mãe e aí necessariamente não quero ir para a escola não quero ter contato com outras pessoas então são todos características de comportamento que pode acender um sinal de alerta ali para os pais né de estado diferente o adolescente ele já sabe nomear seus sentimentos mas normalmente ele está passando por esse período de crise mesmo porque crescer é dolorido crescer é difícil é frustrante é estranho né a gente não é mais criança estou caminhando para ser adulto o adolescente passa por aquele momento de pai também os pais falando uma coisa os amigos falam outra eu acho que dá uma confusão na cabeça deles também fica confuso não sei quem sou eu né onde sou o que eu sou na sociedade é mandar um beijo para Ana Regina que estão entrando aqui as duas estão conectadas com a gente também aqui vamos lá ah legal adolescente eu sei que tem gente que pessoal que entra aqui que tem sobrinho também né neto e aí é super importante é super importante e aí o adolescente ele acaba por isso que que se expressa de uma forma agressiva mesmo né porque ele normalmente sabe nomear mas não quer falar daquilo fica estranho já está no momento confuso e muitas vezes vem esse rótulo dos pais para a criança ah é uma mãe ela está fazendo birra para o adolescente é ah está rebelde é o momento rebelde da adolescência está normal e o que eu sempre digo assim para os pais e eu repito muito isso é a questão do sinal de alerta é da percepção dos filhos mesmo de olhar com estranheza para dentro da sua casa hoje em dia a gente dá muito google a gente pesquisa e fala ah meu filho está meio agressivo ah adolescência fase comum ou a minha vizinha ou o filho dela passou por isso e depois passou pode ser pode mas pode ser que não né e é nesse pode ser que não que a gente deixe de perceber algo mais grave e de tomar uma atitude então a gente tem que parar de comparar acho que a troca de experiência é legal mas a gente não pode tomar aquilo como verdade absoluta para as nossas ações dentro de casa porque pode ser que algo mais grave esteja acontecendo e você deixe passar porque se comparou com aquilo que aconteceu na vida do outro né e eu sempre falo isso para os pais perceba seja presente não esteja só ali mas perceba um comportamento diferente e olhe com estranheza para aquilo acenda seu sinal de alerta e busque ajuda se achar que de fato está acontecendo alguma coisa né e aí no caso da depressão é só duração né é um negócio persistir eu acho que tem coisas que são comportamentos normais né por exemplo a criança chorar às vezes tem fase de manhã quando você sabe quando é sono aquela coisa o adolescente dele querer ficar mais no quarto ouvindo música os amigos sempre são os mais legais do que a família né ou de repente sei lá o adolescente não é de falar muito o que aconteceu na escola como foi a escola foi bem mas eu acho que tem comportamentos assim de repente você chegar e ver que a pessoa estava chorando menina eu entendo que a gente tem até aquela fase da TPM né que elas também estão descobrindo então alteração hormonal eu acho que é muito importante mas o que a gente eu pelo que eu aprendi já e eu faço a gente faz aqui em casa então assim são perguntas que que levem a entender o que que eles sentem então ai nossa vocês viram o que aconteceu ali né lá nossa mas como que você o que você acha em relação a isso né porque tem tem adolescente que fala que se exploda não tô nem ligando né não é normal isso né então assim você acaba a pessoa não tem mais sentimento por nada nem por ela mesma e a criança é o que você falou assim né de tá muito às vezes apegada com os pais e um grude incomum né pode ser que tenha problemas na escola também né às vezes até pesquisar procurar na escola saber como que é o comportamento daquele jovem e daquela criança na escola né gente os professores né ou os profissionais de saúde de saúde não da educação de uma maneira geral eles tem um papel tão fundamental pra identificar qualquer tipo de transtorno porque os pais são muito envolvidos emocionalmente né às vezes esse envolvimento emocional faz com que a gente não consiga de fato perceber alguma coisa diferente dentro da nossa casa diferente do profissional da educação entendi a pessoa acho que travou agora voltou tinha travado o vídeo às vezes a pessoa tem muito disso também porque eles estão ali o tempo inteiro eles passam às vezes muito mais tempo com seus filhos do que você mesmo né e lá ele tá num contexto diferente né não tá naquele contexto dentro de casa ele tá ali se relacionando socialmente participando de atividades então vamos supor que é uma criança um adolescente que normalmente tá em contato com os colegas que normalmente chega ali participando e de repente isso se altera bruscamente né então ele vai esse profissional da educação vai ter muito mais facilidade de ter essa percepção do que dentro de casa que de repente é uma rotina tão batida ali de acontecimentos a gente sempre chega faz isso faz aquilo vou pro quarto né e aí fica mais difícil de ter essa percepção de uma alteração de comportamento então tem que estar muito em sinfonia com esses profissionais porque eles têm extrema importância nesse diagnóstico né entendi a internet quando a gente fala hoje em dia as crianças estão muito conectadas com aparelhos celulares e ipads né isso pode levar também a um estado né incomum da característica da criança tem alguma relação né porque a gente tá vendo que o aumento de depressão tá muito grande né cresceu muito número de casos de depressão e também a gente tá vendo essa coisa da tecnologia tem alguma coisa relacionada vocês têm ouvido falar os profissionais da área falam sobre isso também isso realmente influencia em algum momento de alguma forma a vida das crianças vai depender muito né não tem não tem nenhum estudo ainda que diga que isso é é é algo que possa desencadear dependendo mas são outros fatores que estão impactando na vida da criança ou do adolescente que a internet que o acesso a determinada informação pode ser um facilitador pra um acontecimento então um adolescente que está passando por um momento de que tá num quadro depressivo né que tá num momento ali a depressão normalmente ela traz um sentimento muito destrutivo então a pessoa é muito autocrítica ela se sente muito incapaz então o adolescente que tá vivendo isso que não tá sofrendo nenhum tipo de intervenção de ajuda dependendo do que ele vê na internet ou no jogo que ele gosta muito de ficar lá e que o personagem do jogo age de uma forma agressiva enfim aquilo pode desencadear nele uma ação né mas é um facilitador agora se é uma pessoa que tá saudável aquilo não vai significar nada uma leitura sobre morte não vai significar nada pra um adolescente que tá num quadro depressivo que tá se sentindo ali extremamente incapaz e ver um grupo onde as pessoas falam de suicídio pra acabar com o sofrimento aquilo vai ter uma leitura de uma percepção extremamente diferente e aí a forma como ela lê como ela interpreta pode fazer completamente sentido pra uma ação posterior né então entende que tudo na nossa vida ali que tudo pode ser fator que vai ter impacto mas dependendo muito do que a gente tá vivendo do nosso estado de espírito do que se eu fizer uma leitura de suicídio né pra um aprendizado aquilo não vai me impactar como pra uma pessoa que tá num quadro depressivo entendi então assim tudo pode ser porque realmente a gente sabe que a pessoa que tá passando pela depressão às vezes ela quer me deixa deixa eu curtir né o que a gente falou curtir esse sentimento e acaba que é igual quando você termina um relacionamento que você fica ali te ouvindo músicas tristes né que tá na fossa tem mas acaba te afundindo por que a gente faz isso ou piora a situação então às vezes eu imagino isso mesmo então mas quando a pessoa tá bem você tá com o coração partido daqui a pouco a vida continua né você vai vivendo você conhece outras pessoas mas o que eu imagino que a depressão você vai acabando lendo sobre isso e você vai vendo gente que tem esse mesmo sentimento e que às vezes escreve coisas que vão te falar nossa realmente se eu me matar né vai minha família ou eu vou resolver esse problema eu vou parar de ser um problema pras pessoas então realmente eu vou acabar com o seu crime nesse sentido é importantíssimo mesmo então você até saber o que que o seu filho está pesquisando na internet né o que que ele muito muito os pais tem que estar muito em sintonia hoje o mundo de uma forma geral tá muito distraído digitalmente né então a gente tá vivendo muito dentro do mundo digital e não que isso seja um problema mas é um problema quando ele é substituído por uma por uma relação ali no pessoal e faz com que a gente deixe de perceber algumas coisas dentro de casa né então a gente precisa ter um momento em casa de ter contato de conversar por mais que o adolescente não gosta de falar muito não gosta muito de falar o que aconteceu no dia mas a gente tem que ter esse momento da conversa dentro de casa a gente tem que ser autoridade não no sentido de ser a pessoa que manda mas de ser a pessoa que é referência né pra que em qualquer momento que aquele adolescente que aquela criança se sinta encurralada ela possa te procurar como uma referência mesmo do que eu posso fazer de como eu posso agir porque se ela não tem essa referência se ela não tem essa abertura e não sente essa liberdade aí é que os jogos fazem muito mais sentido que a leitura na internet faz muito mais sentido e fala muito mais alto do que às vezes a referência dos pais então a gente precisa estar muito em contato muito em sintonia com os nossos filhos vamos sentar à mesa retomar aquelas antigas tradições que parecem mobas mas vamos sentar todo mundo à mesa vamos comer juntos vamos conversar e se eu não faço ainda isso como é que eu começo a fazer vai aos pouquinhos mas tome uma ação não deixa a coisa tomar uma proporção de que vocês não se falem de que vocês não se percebam e aí que os problemas entram e não são percebidos a tempo de serem tomadas ações né entendi eu tava vendo um outro dia uma pessoa falando sobre isso e falou também a forma como como os pais aí estão no caso a gente meio que comentou isso como abordar assuntos né então na mesa não fazer só perguntas né que são diretas ou com sim ou não mas trazer os problemas e perguntar o que eles acham sobre aquilo né ou nossa o que você acha se ah eu soube que tal pessoa sei lá se matou né ou aconteceu por exemplo que eu ia a gente tocou no assunto quando eu tava conversando com você do Whindersson Nunes né até realmente em relação a isso é uma pessoa que trabalha com comédia que trabalha com alegria e ele foi diagnosticado com depressão então eu acho que até um assunto de repente pros pais saberem o que que tá passando na cabeça né às vezes até a criança fala ah mas é uma deve ser um sentimento de tristeza né pra você saber o que acontece e já nessa nesse caminho né falando disso do comportamento às vezes a pessoa aparece ser uma coisa pra todo mundo e na verdade dentro dela ela tá em crise né sim é muito do que a gente tava falando ele é um personagem né então quando ele vai entrar no palco quando ele vai entrar em frente às câmeras ele veste aquela persona ali encara o personagem e não necessariamente o que ele faz o que ele expressa é o que tá acontecendo dentro dele né e isso pode desencadear inclusive esse quadro depressivo no sentido de que eu divirto as pessoas mas eu sinto um vazio né eu estou é muito comum a gente ouvir eu estou em meio a tanta gente mas eu me sinto só né então ele diverte tantas pessoas ele faz tira risos né leva tanta alegria pra tantas pessoas e por que que no momento que eu estou sozinho eu sinto um vazio eu sinto uma tristeza e esse conflito de do personagem com quem ele é no pessoal pode fazer com que aquilo pra ele seja muito mais profundo né seja muito mais impactante porque é diferente da gente que que não ou né você também trabalha com pessoas mas é é uma dedicação tão forte ao outro que quando você tem que encarar aquilo que é seu e cuidar de você fica muito mais complicado né então o vazio ele vem de uma forma muito mais complexa ali então é muito comum a gente ver pessoas da mídia né famosos tendo quadros depressivos por conta acho que dessa solidão de quando sou eu comigo mesmo como é que quem sou eu como é que eu ajo né quem é o personagem quem sou eu na minha vida pessoal o Jim Carrey né o como é que é o Robin né ele é o Robin Williams ele também teve um problema grande com a depressão acabou né se matando então assim foi uma choca todo mundo porque você fala uma pessoa que traz alegria né e aí acaba entrando nisso eu falei até pra tava falando com a Thaís em ó quando a gente tava meio conversando que eu me lembro que teve situações que eu tava de tristeza e que eu tinha que apresentar o programa e as pessoas não tinham nada a ver com aquilo e era o meu trabalho então eu vestia mesmo não que eu quisesse passar eu não queria passar a minha tristeza porque realmente às vezes não é que eu não precisava contar não ia falar pras pessoas não ia ir pro público igual ele né agora ele foi bacana que ele expôs isso pras pessoas mas as pessoas saberem que aquilo é a profissão ia ser parada então como é que pode eu acho que muita gente tá se perguntando isso como é que pode uma pessoa que faz faz as pessoas rirem e que até ri com outros colegas de trabalho dele que a gente vê tá se sentindo assim então mas é a Cris tá perguntando aqui não querem ah porque às vezes é medicamento às vezes precisa né tem que tomar algum medicamento mas aí já é um diagnóstico que é psiquiatra né é normalmente os quadros de depressão eles são tratados entre psicólogo e psiquiatra né justamente dependendo né isso varia muito mas dependendo da situação que a pessoa está é preciso entrar com um trabalho tanto de medicamento quanto da terapia né então é existem níveis de depressão tem um o início tem o momento em que a pessoa está de fato entregue a depressão e aí exige já uma medida muito mais drástica como um medicamento como uma terapia totalmente diferenciada então tem níveis tem início né estou está desencadeando um quadro de depressão está num quadro de depressão profundo tem níveis de como a pessoa está né e eu acho que é legal a gente só assim falar a gente está falando dos jovens e tudo né que a gente comenta de como identificar que é difícil mas é como eu acho que hoje em dia a base familiar é tudo então os pais tem que ficar atentos mesmo né mas para quem está assistindo e de repente falar poxa mas será que eu estou sentindo uma tristeza né existe alguma coisa que a gente pode fazer trabalhar a mente né ou aquilo a depressão vem de um pensamento que fica ali fixo e você vai afundando nele tem como a gente procurar tem coisas que ajudam a não entrar na depressão sim tem muito é a pessoa está num dia iniciou uma tristeza vê que está deixando de lado as coisas que gosta que está impactando na rotina e de repente a pessoa encontra algo que ela gosta de fazer né então ah eu gosto muito da dança por exemplo né de uma atividade física e é algo que a atividade física e a alimentação já comprovadamente né pelo hormônio ali da endorfina ele libera a sensação de prazer então necessariamente ou naturalmente vai fazer com que já mude algo dentro de você né porque na depressão a gente fica extremamente sem energia né a gente fica ali nada faz sentido não tenho essa sensação de prazer com nada que eu faço e a atividade física boa alimentação tudo isso ajuda já esse estado então isso aí digamos que é uma base para que você comece a se reerguer mas estar perto de pessoas que te tragam uma energia boa porque quando a gente não está bem parece que a gente tem tendência a ir perto das pessoas que vão dizer uma coisa às vezes ruim ou uma pessoa que também não está bem ou estou descontente no trabalho e isso está me causando muita tristeza não quero levantar de manhã não consigo sair da cama porque não quero ir para o trabalho por exemplo você vai normalmente você vai chegar perto de alguém ali que vai falar mal do trabalho que vai enxergar pontos negativos no trabalho também então ir perto de pessoas procurar estar perto de pessoas que causem um bem estar seja aquele aconchego familiar ou seja aquele amigo que tem aquele espírito gostoso da gente estar perto seja buscar uma forma de fazer atividade física cuidar da alimentação ouvir uma música gostosa então muitos fatores externos podem fazer com que um bem estar comece a florescer ali dentro da gente para que o quadro depressivo ele não vá cada vez se aprofundando mais então isso quando a gente está começando a sentir uma tristeza quando a gente enxerga que está num momento em que isso está impactando a nossa vida que algo está deixando a gente ali numa extrema uma profunda tristeza se entregando procurar esses tipos de ajuda já faz com que a gente comece um passinho de cada vez a se reerguer e chega aqueles casos que de fato a pessoa não percebe e aí a pessoa que está perto que vai ver tem alguma coisa estranha mas a gente se ajudar nesse sentido dá super certo e se você consegue ter essa percepção eu contei para você meu caso pessoal porque teve um momento na minha vida que eu estava depressiva então eu começava eu conto aqui hoje e realmente acho que é uma coisa que pode ajudar muita gente porque eu não tinha vontade eu ficava triste daí eu estava querendo olhar para a cama eu só queria ficar na cama e aí eu comecei falei não vou começar a ir na academia e eu arrumei um personal porque iria me obrigar a ir na academia então eu fui indo e aí foi o que a gente estava falando que o sentimento de endorfina aquele prazer foi me fazendo querer ir mais um dia aí eu me senti bem então eu vou me sentir bem e eu comecei a falar gente eu não sou assim eu sou uma pessoa alegre tinha gente que falava mesmo nossa Tânia você está tristinha o que está acontecendo em vez de eu reclamar eu começava a ver nossa mas Tânia eu não gosto eu não gosto de estar assim isso não é o meu normal eu quero ter energia eu quero ter vontade de fazer as coisas e infelizmente acho que acontece isso muito com as pessoas elas vão perdendo a alegria a vontade de viver e o jovem a criança a gente não percebe eu estou aqui estou pensando gente mas para a criança é muito mais difícil ela entender o que está acontecendo com ela ela na verdade ela toma aquilo como natural a criança não identifica essa percepção de estranheza dos pais do comportamento da criança que vai fazer uma ação ser tomada para de repente diagnosticar e começar um tratamento mas a criança em si ela não percebe ela toma aquilo como parte da vida dela então isso é meu natural eu sou assim isso faz parte de mim porque aquilo não faz muito sentido para ela e se não tratado ela vai chegar na adolescência com uma extrema tristeza com a alegria do outro não faz parte de mim não nasci para ser feliz e aí começa a desencadear aquele monte de coisa então às vezes uma atitude na adolescência veio já lá desde a infância mas que não foi percebida não foi cuidada e aí na adolescência ela vai vir muito mais brusca então é aí que os adolescentes buscam a droga para sair ali do se esconder daquilo que está sentindo assim de repente eu sei aceito aí vai é aí que desencadeia as atitudes mais as consequências mais graves entendi e eu acho que é legal a gente encerrar assim né fechando aqui o nosso papo que é importante sempre os pais observarem e não ter medo de levar um psicólogo que eu acho que tem muita gente ainda que acha que psicólogo é coisa de doido né meu filho não tem problema né e assim a gente vê que quantas pessoas que acabam eu fiz terapia uma época e assim mesmo quando eu estava bem já eu gostava de ir porque às vezes tem probleminhas do dia a dia que você vai resolvendo com uma outra pessoa e eu acho que é muito importante então é não ter medo de procurar uma ajuda e de achar que o seu filho vai ser taxado de doido ou que tem inclusive às vezes alguns probleminhas da criança que ela nem consegue identificar o que você em casa não consegue resolver uma pessoa um profissional vai conseguir te ajudar auxiliar a entender o que está acontecendo a lidar com o sentimento né ou até descobrir alguma coisa que está errado na escola né com seus amiguinhos sim é acho que não pode ainda há muito preconceito na busca pelo profissional psicólogo bem como você falou isso acontece demais ainda ah eu não quero que meu filho meu filho vai sofrer bullying se os amigos deles da escola descobrirem que ele vai para o psicólogo então tem que ter muito é por isso que o diálogo dentro de casa a comunicação né esse poder de autoridade de ter referência de você poder de fato intervir na vida dos seus filhos né essa presença assim faz sentido para que as coisas fluam de uma forma mais saudável então a busca por uma ajuda não é ruim né então levar meu filho para o psicólogo não é ruim mas muitas vezes tem muito dessa culpa dos pais né porque eles falam bom se eu procurar ajuda eu falhei né os pais se culpam demais a falha foi minha eu falhei eu não fiz certo eu não percebi antes né então mas não pode deixar de agir por isso né porque o maior impactado vai ser ali também mais precioso né então precisa de fato perceber e buscar ajuda mesmo né e essa questão do acendo o sinal de alerta olha o estranheza isso aí tem que ficar no radar o tempo todo né viu um comportamento estranho viu que tá diferente já acenda seu sinal de alerta observa olha o seu filho tá vendo veja o que ele tá fazendo né pegue atitudes ali que você acha que tá diferente que tá estranho e acompanha assim vê que de fato não tá acontecendo alguma coisa não melhorou não melhorou né não foi um estado passageiro busca ajuda busca ajuda mesmo né acho que hoje precisa muito disso dessa intervenção ah mas como é que eu vou arrastar como é que eu vou falar pra ele que eu vou levar ele pro psicólogo vá você primeiro né normalmente a gente começa com os pais então vai você fala olha eu tô buscando ajuda porque meu filho tá assim como eu posso fazer como eu posso agir né a ação dos pais faz muito mais sentido né então só precisa dar o primeiro passo e realmente ter esse olhar de estranheza pra dentro de casa entendi Thais muito obrigada por você ter participado com a gente realmente é um assunto bem assim complexo né porque cada vai embora cada criança cada adolescente é de um jeito mas eu acho que é muito importante deixar essa essa esse ponto de estar presente hoje em dia os jovens estão perdendo muito a referência né dos pais em casa e às vezes o pai tem medo de ser mais duro né porque tem medo de a criança não gostar dele ou eu pelo menos eu sou filha de militar e meus pais minha mãe também mas meu pai era muito mais assim firme com a gente não a gente entendia que ele era cheio de amor mas a gente tinha aquele respeito né então assim ele é o o cara da casa né ele que é o dono ali então e eu acho que as crianças estão perdendo muito isso e tem criança que acaba mandando na casa né e aí é outro dia a gente conversou também com uma psicóloga também infantil e ela uma terapeuta e ela falou que realmente as crianças estão mandando né e eles não tem essa referência nenhuma e aí acaba sendo o doninho e os pais se dobrando né ao invés da criança entender que ela mora ali e ela tem que é importante ela seguir algumas regras né e aí que impacta porque aí que os pais não percebem uma alteração de comportamento né porque é mais uma fase é só mais um comportamento que ela está descobrindo né e aí não percebe não tem estranheza porque você deixou de ser o piloto daquele navio ali dentro da sua casa né você deixa de ser a referência você deixa de ser o comandante e a criança tomar conta então você não percebe quando ela tem uma alteração né quando algo está estranho entendi porque você vai vivendo você vai vivendo de acordo com o humor da criança ela dita as regras né a gente se adapta se adequa ao que ela quer né ela não quer comer a mesa ela quer comer ao sofá então todo mundo tomando o sofá porque a gente não quer contrariar né então são pequenos detalhes que fazem com que a criança vá tomando conta da rotina e ela desenha a rotina da casa não os pais né então é isso é bem delicado é bem complicado nossa é muito importante mesmo esse assunto Thais muito obrigada a Belta falou que ela tem uma filha de seis anos é realmente Bel é aquele momento que você tem que ficar bem atenta mesmo né se a criança é normal é alegre é uma criança expansiva tem criança meus sobrinhos né eu tenho meu sobrinho ele sempre foi de contar e falar tudo que aconteceu falava às vezes até demais a gente falava nossa você fala muito mas é bom sabe então assim é melhor e ver às vezes a criança se ela não expressa o sentimento dela né eu acho que tem tantas coisas que a gente podia falar aqui mas assim uma coisa que eu eu percebo as crianças antigamente a gente ia muito em essa em hospitais né ou asilos e íamos nos orfanatos levar um brinquedo e ver aquilo que os outros passam pra tanto valorizar aquilo que a gente tem então hoje em dia tá tudo muito fácil né eles tem tudo compra brinquedo em tempo inteiro então assim eu tenho sentido que isso faz com que as pessoas estejam ficando mais frias né a gente ainda tem amor lógico muito mas essa geração que tá vindo ela às vezes não se preocupa tanto porque eu tenho e ela acha que aquilo é o normal pra todo mundo então você vê você proporcionar o seu filho aquele momento de que olha vamos lá ver que tem gente que não tem tudo isso que você tem né olha como você é privilegiada eu acho que isso também a pessoa acaba valorizando nossa por que eu tô tão triste se a outra pessoa não tem metade do que eu tenho e tá vivendo feliz né sim sim hoje em dia tudo é muito substituído por bens materiais né então às vezes o pai compensa uma falta um não estar presente de repente por um trabalho que que demande mais tempo por um presente no final do dia né e o que as crianças mesmo os adolescentes que ainda estão nessa fase de transição então tem muito do sentimento de uma criança ainda dentro dele quer é muito da presença né e eu vejo muito isso no consultório assim quando a gente vai fazer tratamento quando a gente tá fazendo um diagnóstico ali com criança você vê que o que ele quer é tão simples né e às vezes os pais não percebem isso porque o presente ali o ganho material causa uma reação espontânea ali de imediato feliz mas internamente né o vazio fica ainda né não é preenchido pela aquela presença pela aquela conversa pela aquele sentar e brincar junto então isso daí faz muito sentido também pra desencadear outras coisas então é muito importante às vezes o a gente tem que trabalhar mais pelo simples né a gente vai muito mais no complexo esquece daquilo que é simples e na nossa geração a gente teve muito do simples né como você mesmo disse meu pai era muito sargento era muito bravo era muito ríspido mas era cheio de amor porque você sentia em muitas atitudes em pequenas ações com certeza que ele tomava dentro de casa aquela coisa bem simples um passeio no parque são lembranças que fazem com que você veja esse afeto hoje né esse amor e hoje em dia isso tá ficando muito pra trás e essa proteção que ele tinha é porque ele amava né então assim você tem que avisar onde você tá a hora que você tem que chegar em casa não é por obrigação porque é a regra mas é porque isso aqui eu faço pra te proteger de que aconteça alguma coisa errada então foi o que você falou eu sei eu sou mais velha que você eu sei como é que esse mundo que tá acontecendo o que tá acontecendo lá fora né então eu acho que muito isso e a gente via isso e às vezes a minha mãe às vezes ele brigava ele falava alguma coisa mas assim sempre ele fazia e ele explicava né e às vezes ela falava assim ah então você entende é o jeito dele de expressar o amor né ó meu sobrinho entrando aqui Pedrão a Thay a Bel eles estão então assim é muito isso daí assim que eu acho que é interessante eles saberem que às vezes o pai põe uma regra mas é por amor né e não é porque ele não gosta de você ou porque ele e eu penso assim hoje em dia se os pais querem tanta gente em casa é porque eles querem a nossa presença né e as crianças querem jovens né tendem a querer sair não ficar junto dos pais e isso tá muito em falha Thaís muito obrigada obrigada a todos que ficaram conectados com a gente também assistindo a gente volta mais vezes pra falar desse assunto de outros problemas também infantis que acontecem mesmo e a gente sabe que eles são uma caixinha de surpresas né e cada um é cada um e a gente é difícil entender tudo mas a gente tem algumas características e aqui no caso foi o que a Thaís falou ficar atenta né sempre ali o radar pra saber o que tá acontecendo amizades né observar porque aí você consegue entender que tem alguma coisa de diferente com o seu seu pequeno o seu jovem né o seu grandão que existem muitos maiores que a gente já muito obrigada Thaís um beijo um beijo pra você um beijo pra Maria Flor né e pra todo mundo obrigado por ter participado com a gente obrigada obrigada pelo convite Thaís foi muito bacana tô à disposição tá bom muito obrigada beijo a todos gente um beijo até mais